Mas tem uma coisa chata, eu acho que você não gosta, ninguém gosta, né? Chegar no final do mês, receber um monte de conta pra pagar. E quem é que gostaria de diminuir a quantidade de contas pra pagar? Todo mundo, chega no fim do mês, não tem conta pra pagar. Que beleza!